É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O Saldanha MPC vai te passar visão Vai lá pro bailão, tem de fogo na xereca Elas pegam o prestobaba e depilam a buceta Vai lá pro bailão, tem de fogo na xereca Pra beber cocô, é o que ela gosta dessa E depois do bailão, ó o aviso do DJ Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três É o aviso do DJ, pra comer todas vocês Bacu, 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 bi todas vocês Bacu, 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 bi todas vocês Aí mulher, esse é o mano Saldanha, o número 1 da putaria O Saldanha MPC vai te passar visão Vai lá pro bailão, tem de fogo na xereca Elas pegam o prestobaba e depilam a buceta Vai lá pro bailão, tem de fogo na xereca Pra bico-cum-cum, é o que ela gosta pensar E depois do bailão, ó o aviso do DJ Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês Pode vir, vem vagabundo, eu vou comer todas vocês 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 É o aviso do DJ, pra comer todas vocês É o aviso do DJ, pra comer todas vocês Pacu, 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 que todas vocês Aí mulher, esse é o mano Saldanha, o número 1 da putaria